Após fugir de um carro que o perseguia, um homem foi baleado no terminal do bairro Buenos Aires, na zona norte de Terezina. De acordo com a população, ele só não foi executado porque um policial que fazia guarda no local deu tiros para o alto e dispersou os homens que estavam no carro. O crime ocorreu por volta de 10h30 da manhã no terminal de ônibus do bairro Buenos Aires, na zona norte de Terezina. De acordo com as testemunhas, Jean Esteila Rocha de Araújo, de 25 anos, tentou realizar um assalto e as vítimas reagiram. Ele tentou assaltar o rapaz ali e o rapaz até, por sua vez, em vez de fazer o balão, passou por cima com o carro dele. Aí chegou bem aqui, ó, veio ele bem aqui com três tiros, entendeu? Os policiais que faziam segurança aqui foi que revidaram para cima para dispensar os caras que estavam no carro. Eles vieram correndo num carro atrás dele e ele veio correndo dali. Alcançaram ele ali perto do terminal, jogaram ele no chão e sacaram uma arma para dar um tiro na cabeça dele. Foi isso que aconteceu. E aí depois apareceu o policial aqui? Aí veio um policial do terminal e atirou no carro. E os meninos entraram dentro do carro e a polícia atirou e eles correram, saíram com o carro. Segundo a polícia, Jean só não foi assassinado porque um policial, que estava de guarda no terminal, disparou para cima, assustando e fazendo os homens do carro fugirem. Segundo a informação, já tinham tentado derribar ele duas vezes, né? Esse criou já tinha tentado derribar ele duas vezes. E ele vinha correndo ali do balão da Coca-Cola sentido aqui terminal. Quando era três, três elementos, efetuaram três disparos. Que veio pegar, um pegou no fêmeo ali, foi transfixante, né? E o outro no nariz, que também foi de raspão. Em seguida, os elementos fugiram e não deu tempo a gente ainda prender. As viaturas estão atrás aí para ver, mas a informação de que é de um traficante aqui da área. Jean já é conhecido na região do bairro Água Mineral por realizar arrombamentos a residências. Pelo menos cinco vítimas dele já deram depoimento aos policiais. Ele foi levado ao HUT e depois seria encaminhado à central de flagrantes. A polícia militar segue em diligências para encontrar os acusados do carro.